O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, anuncia a retificação de seu novo concurso público, que tem como objetivo o preenchimento de 284 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 30 de agosto até o dia 29 de setembro de 2022, pelo site do IBFC, com taxas de R$ 90 a R$ 100. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado da data de publicação da homologação, sendo prorrogável por igual período. Acesso nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.